Quando Josué orou E quando Andorou, o Senhor lhe deu um fio Cujo nome é Samuel E se a igreja orar O Senhor vai derramar poder e fogo do céu E o fogo cairá E o Senhor vai batizar E o crente que está fraco Vai tornar o seu crente quente Porque o fogo vai queimar Põe a vida no altar Porque o fogo vai cair Estão vendo Deus presente Sinto algo diferente É o Senhor que está aqui Quando Elias orou Para Deus deter a chuva Sobre a terra não choveu Quando Elias orou Para o moço que morrera Este moço reviveu Através da oração Deus defende os teores E guardou a Daniel E se a igreja orar O Senhor vai derramar poder e fogo do céu E o fogo cairá E o Senhor vai batizar E o crente que está fraco Vai tornar o seu crente quente Porque o fogo vai queimar Põe a vida no altar Porque o fogo vai cair Estão vendo Deus presente Sinto algo diferente É o Senhor que está aqui